E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram muito e que a gente veio fazer de uma forma mais descontraída possível e ensinar vocês. Exatamente, gente. É um vídeo de como customizamos nas nossas peças de brechó com pinturas. Isso mesmo, gente. A gente trouxe isso pra vocês e vocês amaram. E deram um super retorno. E assim, a gente não é nenhuma expert em pintura, mas a gente veio compartilhar algumas diquinhas que a gente faz e que assim, transformam as peças, né? A gente transforma a peça e dá mais valor pra ela. Então assim, vamos ao tutorial, vamos ensinar tudo pra vocês, bem real mesmo. Bora lá? Gente, e o primeiro passo, é claro, é com as camisas lavadas, já passadas, pra gente iniciar o processo de pintura, de customização. Isso, gente. Hoje nós vamos ensinar pra vocês em camisas masculinas, que é uma coisa que a gente sempre tá colocando no brechó. Então o que a gente faz? Compra camisas masculinas, personaliza, faz aquela pintura que dá outra cara, né, irmã? Isso mesmo. E selecionamos quatro, gente, ó. Uma verde, ela é um verde mais candy, que tá super em alta. Essa daqui que é off-white, é um branco puxando pra um amarelo, bem clarinho. Uma lilás, ó, linda demais. E uma branca básica, que todo mundo procura, gente. Foram essas quatro selecionadas e a gente vai mostrar aí todo o processo de pintura pra vocês. E o próximo passo, gente, é escolher os desenhos que nós vamos fazer. Então o que a gente vai fazer? E que facilita muito pra vocês também. Entra no Pinterest, que lá tem assim, uma infinidade de inspirações, de artes. Então aqui eu vou mostrar pra vocês o que a gente escolheu pra fazer mais ou menos aí em cada blusa, tá? E em seguida nós vamos tirar cópia desses desenhos. Sim, gente, não dá pra fazer todos de cabeça, né? Alguns a gente faz em mãos livres, outros a gente tira cópia. Então, por exemplo, ó, a gente amou esse desenho de uma menina super poderosa. Tô pensando em fazer ele na lilás, acho que vai ficar bem legal. Gostei muito dessa escrita, eu acho que escrita, assim, em camisas dá um ar também bem diferente. Esse dragão, já fizemos ele uma vez e vamos fazer de novo. Olha só, gente, o desenho desse dragão tá bem legal. Tem também essa paisagem, eu achei ela bem diferente. Tá vendo? Uma coisa mais abstrata. Deixa eu ver essa borboleta. Achei, assim, simplesmente incrível. Olha só como ela tá linda. E também gostamos bastante desse daqui, ó. Achei bem diferente. Então, agora, bora pro próximo processo. Bom, gente, aqui no meu caso eu vou usar o Photoshop pra criar o projetinho dos desenhos. Mas vocês também podem usar o Paint, qualquer outro que vocês tiverem. Ou, como eu disse, caso queiram fazer também o desenho à mão livre, fica a critério de vocês, né? Então, o que eu fiz? Colei aquela imagem da menina super poderosa. Joguei uma escrita Sweet Girl aqui em cima, que vai ficar linda. E agora nós vamos tirar a cópia desse desenho, gente. Sim, é bem simples. Gente, até mudei de cenário aqui pra vocês verem melhor, ó. Mas eu coloco a folha em cima da tela e fica facinho pra poder tirar a cópia. Por quê? É com essa folha que a gente vai transferir pras camisas. Então, eu vou transferir agora os desenhos, depois mostro, assim, todos prontinhos pra vocês, ó. Tá vendo? Coloquei aqui em cima, só desenhar. Agora, gente, é o momento de tirar a cópia. Olha aqui, ó. A tela do computador aberta e ela tirando cópia, gente. Não tem segredo mesmo. Continuando o processo. Tô fazendo até a fonte, gente, porque... Ai, não tem erro. Deixa eu só arrumar aqui. Não precisa ficar perfeito aqui no papel, porque o que conta é na hora que a gente for passar pra camisa, né? Então, bora fazer esse desenho. Bora lá, gente. Olha que lindo como que tá ficando. Desenhos já feitos, gente. Olhem só. Tem a bonequinha Sweet Girl. Que vai ser pra blusa lilás, né? Isso. Essa escrita aqui é um lindo desastre. Que a gente vai fazer na branca. Essa daqui vai ser para a Off-White. Isso, Off-White. Metamorfose. Gente, o desenho não precisa estar tão claro, tá? Na hora que a gente for fazer, a gente vai olhando também no celular pra conferir. Isso, ó. A retada vai ser pra verde. Isso. Essa retada. E o dragão, gente, vai ser pra branca. Isso. Agora, um pouquinho dos materiais que a gente vai usar. Ó. Primeira coisa, gente. Papel carbono. Então, papel carbono a gente usa pra quê? Pra transferir os desenhos. Sim, gente. Isso aqui você compra em papelaria, é super baratinho. Isso, é bem barato mesmo. Se eu não me engano, é o quê? Uns 60 centavos cada folha. Também vamos usar um paninho. Então, assim, pega aquele paninho que você tem em casa pra sujar, pra tirar o excesso do pincel. Exatamente, é aquele, assim, que vai ser sempre pra sua pintura. Isso. A gente também pega um copinho com água, onde a gente deixa os pincéis, porque dessa forma você pode ir lavando os pincéis. Não temos muitos, mas assim, né, os que a gente tem funcionam bem. Ó, a gente tem alguns que estão bem fininhos. É ótimo pra fazer espirta. Alguns maiores, que é bom pra fazer esfumado. Isso. E tintas, né, gente? Também não temos muita variedade, mas são cores que a gente normalmente usa. São cores essenciais. Essenciais. O branco, o preto, um bege pra fazer alguma bonequinha, rosa. Isso, marronzinho, azul, enfim. Tanto que preto, gente, tinta preta, a gente tem até mais que uma, porque sempre usa muito, né? Exatamente. Mas enfim, esses são os materiais, e agora a gente vai transferir o primeiro desenho pra vocês verem como que funciona toda a mágica. Gente, primeira coisa muito importante é vocês terem um pedaço de madeira compressado, ou até mesmo papelão, igual eu tenho aqui, pra colocar no local que vai ser desenhado. Por quê? Por exemplo, aqui é um bolso. Então, pra evitar que a parte de trás da camisa manche de tinta, vou enfiar o meu papelão aqui no bolso. Ou seja, eu vou pintar por cima dele. Exatamente. E é bom que também dá uma consistência, né? Mais fácil. Fica mais firme. Segunda coisa, vamos colocar aqui o nosso carbono por cima do local, que será feita a arte. E o nosso desenho, né, gente? Então aqui é bem um esboço mesmo, ó, como vocês podem ver. Então assim, é ir colocando e olhando as medições. Então aqui vai ficar a borboleta e aqui vai ficar escrita metamorfose. Exatamente, gente. Esse papel carbono, ele mancha, tá? Mancha. Depois que a gente pintar e tal, vocês vão ver que, ó, já até começou a manchar aqui um pouquinho. Ele suja. É, vai ter que lavar a camisa. Mas ele é bem fácil, né, de depois tirar, passa um sabãozinho, já funciona. Então agora eu vou começar a desenhar aqui por cima pra vocês verem. Gente, ó, a borboleta desenhada. Agora aqui, ó, embaixo a gente vai pôr a escritamente amorfose. Como tem esse detalhe aqui em cima... É que tem um botãozinho, não tem? Tem um botãozinho. Então a gente pode fazer ela aqui embaixo assim, ó, tá vendo? Isso. Então o mesmo esquema. Gente, não tem segredo, sério. Só passar por cima mesmo. Então desenhar aqui, ó. Gente, sempre coloca bem anguladinho e bora lá. Gente, a primeira transferência feita. Olhando assim você não vai entender nada, vai parecer meio confuso. Mas depois o desenho começa a tomar forma. Então, ó, metamorfose aqui do desenho da borboleta. E agora vou começar a pintar e também passar algumas técnicas pra vocês bem essenciais. Gente, aproveitamos que hoje é aquele dia de lavar a roupa pra fazer essas customizações e ensinar pra vocês. E a pintura, ela é pra ficar assim. Então o que a gente vai fazer? Já vamos pegar cores aqui que nós vamos usar. Ou seja, laranja. Usa muito laranja. Esse tom de amarelo, né, que é o amarelo canário, se não me engano. É preto. Vamos usar preto. Vamos usar também branco. E um pouco de vermelho, bem discreto, também vamos usar. Outra coisa, gente, vocês perguntarem qual tinta vocês usam, né? Então, a gente usa a tinta Acrilex pra tecido. A gente paga cerca de uns dois e pouco na papelaria. Então essa é a tinta ideal porque ela é própria pra tecido. Claro que uma peça, né, personalizada, pintada à mão, tem que ter cuidados na hora da lavagem. Mas esse é tema aí pra outro vídeo. Enfim, vamos começar agora. Eu vou passar todas as técnicas pra vocês. Gente, a primeira dica é sempre quando você for fazer uma pintura, comece pelas cores mais claras, né? Então nesse nosso desenho aqui, a cor mais clara é o amarelo. Então pra construir o nosso degradê, a gente vai começar pela cor amarela, tá? Essa é a primeira dica mais importante de todas. Então, gente, ó, vamos começar pelas cores mais claras. Vou começar pelo amarelo. Espalhando ele de forma aqui bem regular, porque eu quero construir esse degradê, né? Então, como depois é vinho preto, posso fazer ele de forma bem regular. Não precisa ser certinho, ó. Vou fazer primeiro todo esse fundo aqui. Bom, gente, então pra fazer o degradê, eu tenho que aproveitar essa tinta mais molhadinha. E venho agora com a próxima tinta mais escura, que no caso vai ser o meu laranja. Então o que que eu venho? O início pra fazer o degradê, a mão firme. O restante, ó, você solta mais a sua mão. Então você consegue fazer esse efeito mais degradê. Então, ó, início, mão mais firme. Depois, em seguida, vai soltando a mão. Ai, gente, é muito gostoso, é uma terapia, ó. Mão firme, vai soltando a mão, ó. Tá vendo? Então vou continuar fazendo aqui e vocês acompanhando. Gente, e agora por fim, vou usar a tinta vermelha, que vem em seguida da laranja. E ela é bem pouquinha, só um sesquíciozinho de vermelho na pintura. Então você já pode fazer ela toda com a mão mais solta. Porque a borboleta, gente, ela é mais abstrata, sabe? As asas dela, não é nada muito certinho. Então, ó, mão bem soltinha. Faz umas mais manchinhas, ó. Não precisa molhar o pincel toda hora também. Deixa eu ver se tá focado. Isso, então, ó, a mão mais solta, sem muita simetria. Como vocês viram lá no desenho, o segredo dessa borboleta é os detalhes dela em preto. Então, por esse caso, a gente colocou bem assim, assimétrica. Agora, gente, o detalhe é o preto. A gente vai vir contornando ela toda de preto. Já mudei o pincel. Peguei o pincel mais fininho. Ó, e vou ir contornando ela toda. Que aí agora é que acontece a mágica, gente. Porque os defeitos, os detalhes, a gente vai esconder. Por isso que eu falo, sempre venham com a tinta mais escura no final. Então, ó, vou contornar ela toda aqui com vocês. Bom, pra fazer a escrita, o mesmo pincel fininho. Quanto mais fininho, né, melhor. Vou até deixar a escrita aqui perto, gente. Pra poder ir vendo e não ter nenhum erro. Então, o pincel não coloca muita tinta nele. Porque se você colocar muita tinta, gente, vai criar excesso, né. E ninguém quer isso. Ó. E aí você vai passando a pincel em cada letrinha. Fazendo cada detalhe. Que a mágica vai acontecendo enquanto a nossa borboleta vai secando. Gente, muito cuidado pra não encostar a mão. Porque se encostar a mão e manchar, é meio que fatal, sabe. Não tem jeito. Vai manchar o seu tecido, né. Afinal, é tinta pra tecido. Eu ainda não descobri algo que tirasse isso. Mas então, agora bora fazer essa escrita. Gente, borboleta seca. Escrita, feita. Agora a gente vai pros detalhes, né. Em branco. Que dizem muito sobre esse desenho. Então, eu já tô até aqui com o celular aberto. Vou poder machucar pra fazer certinho. E com aquele mesmo pincel fininho. Vamos fazendo os detalhes em branco. Que é como se fosse manchinhas na borboleta. E, gente, essas manchinhas, quanto mais irregular elas ficam, mais bonito fica, né. Porque fica uma coisa, como eu posso dizer, bem natural, ó. Então, aqui agora eu vou fazendo as manchinhas e vocês vão acompanhando comigo. Bom, gente. Primeira pintura de borboleta finalizada, ó. Escrita metamorfose ficou assim. A borboleta, tá vendo? Olha como ficou incrível o degradê nas asas dela. Ó, e assim, gente, como eu disse, não somos nenhuma profissional com supercurso, mas são técnicas que a gente usa e que dá super certo. Agora a gente vai colocar ela pra secar e já vamos pra próxima pintura. E a próxima que nós vamos fazer, gente, é aquela maravilhosa menina super poderosa. E, assim, eu percebi que a gente não tem todas as tintas pra fazer ela. Então, eu vou marcar mais ou menos aqui. Igual aqui, ó. O olhinho dela vai ser branco. Aí eu vou marcar cada parte só pra gente saber certinho, pra não ter erro. Então, aqui vai ser branco. Beleza. O segundo tom é esse rosa mais escuro. Que aí nós também temos, então, eu vou fazer com esse rosa bem escuro. Vou fazer a sombra dela. Então, aqui no olhinho dela é esse rosa bem escuro. A roupinha dela. E a bola de chiclete. Com esse rosa bem escuro. Isso, gente, ajuda muito pra na hora que você for pintar, você não ficar perdida, sabe? E, como eu disse, como a gente sempre gosta de começar pelas cores mais claras, pra, assim, não ter erro nenhum, né, amigas? Porque não dá pra ficar errando na hora que a gente vai fazer na arte. E vamos fazer de lilás o olhinho dela. Então, essa parte de dentro aqui, na verdade, ele parece meio cinza, meio lilás. Então, vamos pôr lilás, ó. Tá vendo? Vou marcar. Cai, não tem erro. Então, agora, vamos começar a pintar, como eu já falei, sempre pelas cores mais claras, gente, ó. Nela, como os desenhos, os detalhes dela são bem fininhos, então, eu vou usar esse pincel mais fininho pra não ter erro. Então, agora que já tá tudo demarcado, eu posso ir fazendo o desenho sem medo. Gente, uma dica muito importante. Pra gente preencher a pele dela, primeiro eu vou fazer todos os contornos com um pincel mais fininho. Porque na hora que eu fizer, na hora que eu vier preencher com um pincel mais grosso, não corre o risco de borrar e pegar uma área que eu não quero. Então, primeiro eu tô vendo, ó, ir contornando tudo de marrom. Tá vendo? Vou contornar tudo de marrom primeiro, pra depois vir com o pincel de preenchimento. Ó. Porque aí, todos os cantinhos, todos os detalhes, a gente faz assim, sem perigo. Bom, gente, basicamente, ela poderia dizer que já está pintada. Mas uma dica que a gente sempre faz e que dá muito certo é que, por se tratar de um desenho, ou seja, não ser uma coisa que tem muitas técnicas de degradê, enfim, ser um desenho mais chapado, como se fosse uma impressão, a gente sempre gosta de pegar e contornar tudo de preto. Isso faz a maior diferença. Então, a gente vem com aquele mesmo pincel mais fininho, esse daqui, ó. Tá vendo? E a gente vai contornar ela toda de preto. Vocês vão ver a diferença, ó, guardem bem ela assim, que eu vou mostrar ela agora contornada, como num passe de mágica. Gente, olha a diferença dela contornada. Ela ainda tá bem molhada, por isso que dá essas diferenças nas cores. Então, agora a gente vai deixar ela secar. E como eu disse, sempre quando você for pintar um desenho, que for uma coisa mais chapada, a gente contorna, vai fazer toda a diferença, ó, já fiz a escrita também, então partiu pro próximo. E a próxima pintura, gente, é a pintura retada. Ela é tipo um sertão com um cacto, bem linda. E como ela é mais abstrata, o que que eu fiz? Fiz a marcação das cores pra não ter erro, ó, que quase que eu errei. Aqui era marrom, eu tava colocando laranja. Mas assim, agora é só começar a pintar ela, fazer a escrita daquele jeito. E ela não tem muito segredo, né? Então, eu vou colocar passando rapidinho aí pra vocês acompanharem, tá bom? Tchau, tchau. Gente, a pintura retada tá quase pronta, só que assim, vou falar pra vocês. E eu imaginei que ela fosse mais fácil, mas ela é bem difícil. Então, aqui ela tá secando. Fica difícil pra fazer a escrita, porque fico meio sem jeito pra pôr a mão, sabe? Mas ó, tá bem molhada ainda. E esse tecido dessa blusa, eu senti que ele chupa mais a tinta, então ele precisa de mais camada, sabe? Então, vamos finalizar, vamos deixar ele secando aqui. E vou pra branca, que tem o dragão. E hoje, gente, já é outro dia. Já lavamos as blusas novamente. E agora a gente vai mostrar o resultado final de como que ficou cada pintura, ó. Elas já foram lavadas, então saiu todo o carbono azulzinho que fica. E ó, essa é a primeira, que é lilás. E a gente colocou esses brilhinhos aqui na gola, que dá todo um charme quando você prende assim, ó. Fica lindo. Olha que linda, gente. Olha essa pintura. Ficou incrível, Sweet Girl. Olha que linda. E ó, uma blusa básica. Agora, tem outra cara e fica muito mais estilosa. Você pode colocar com um shortinho, com uma calça. Amei, essa é a primeira opção. E a próxima, gente, acabou que a gente nem mostrou tanto pintando ela, porque já foi ficando mais tarde. Mas a técnica é bem a que a gente usa mesmo, foi esse dragão. Então, pintamos ele todinho com aquele pincel fininho de escrita. Olha como ficou lindo. E aqui, a gente escreveu aí, lindo desastre. Ficou bem diferente a camisa, deu outra cara pra ela. Olha só, uma camisa social básica. Ganhou outra cara com essa pintura, né? Sério, eu amei. Acho que foi uma das minhas prediletas. Gente, olha que perfeição que ficou a camisa metamorfose, sério. Ela foi a que o desenho ficou assim, com uma pegada mais realista. A gente também fez duas borboletinhas na gola, que deu todo um toque. Eu tô, assim, apaixonada nessa camisa. E era uma camisa off-white, sem graça. E, gente, ó, lembrando, teve as técnicas aí que deixou esse degrado incrível. Olha só, tô apaixonada, gente. Sério, acho que é difícil falar qual que a gente mais gostou. E por último, gente, a blusa arretada, que também ficou linda demais. Lembrando que todas essas peças vão estar disponíveis no nosso brechó online. Que a gente vai deixar aqui embaixo o link do site e o link do Instagram, gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo na descrição. E é isso. Beijinhos e até a próxima! Tchau, tchau!